Olá, meus amigos do canal da Paróquia de São Judas Tadeu, tudo bem? Meu nome é Diego, sou da Pastoral da Formação, e hoje a gente vai começar alguns encontros, alguns vídeos aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre os dogmas marianos, nesse mês de maio. E para falar dos dogmas marianos, nós vamos começar falando um pouquinho sobre os dogmas, para a gente entender, para chegar nos dogmas marianos, a gente precisa entender o porquê desse dogma, porquê que a igreja tem dogmas. Dogma, se a gente for olhar no dicionário, ele é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Então, se a gente for levar isso até mais ao pé da letra, não precisa ser religiosa, toda doutrina tem pontos fundamentais, sem as quais ela deixa de existir, ela perde suas características fundamentais e se torna outra coisa. Na doutrina religiosa, então, isso também é muito importante. E na nossa fé católica existem alguns dogmas. Mas é importante a gente entender que, muitas vezes, muitas pessoas ficam com o sentido de dogma como se fossem decisões forçadas, algo que não é debatido, algo que não tem lógica, algo que é decidido, por uma instância superior, e que todos nós somos obrigados a aceitar, sem que aquilo tenha necessariamente uma lógica, um motivo, um raciocínio. E não é isso. Pelo menos dentro da nossa religião, dentro da igreja católica. O dogma tem um sentido específico. O catecismo da igreja católica, no parágrafo 89, fala Os dogmas são luzes no caminho da fé, iluminam-no e tornam-no seguro. Então, os dogmas, na verdade, são uma ajuda que a igreja dá para cada um de nós para que a gente possa saber o caminho certo a seguir, para que a gente não possa ser enganado na nossa vida, com tantas coisas que acontecem na nossa vida e no mundo, a gente não possa ser enganado. E não são decididos arbitrariamente pela igreja. Quando eles são definidos, eles são definidos por uma necessidade da igreja. A palavra dogma vem do latim dogma também, que significa princípio filosófico, ou princípio. É derivado do grego dogma, que significa aquilo que se pensa que é verdade. E o verbo docaim, que significa parecer bom. Então, em alguns momentos da igreja, se tinha uma discussão sobre algum ponto. E aí, quando a gente for falar dos dogmas marianos, isso vai parecer bem claro. Mas também nos outros dogmas, muitas vezes, tinha uma discussão sobre aquilo. E a igreja precisa definir o que realmente é a verdade. A gente sabe, Cristo fala para Jesus, fala para a gente lá no Evangelho, que Ele é o caminho à verdade e à vida. Então, essa verdade que se revelou em Jesus Cristo, ela precisa ser mantida e guardada pela igreja. E a igreja vai guardar essa verdade ao longo da história, nesses dois mil e tantos anos, dois mil e vinte e quatro anos. Ela vai guardar essa verdade. Para guardar essa verdade, às vezes, ela precisa mostrar para os seus filhos, para nós, que isso é errado e isso é certo. Isso está dentro do que Deus nos revelou e isso não está dentro do que Deus nos revelou. O catecismo da igreja católica vai dizendo no parágrafo 88. O magistério da igreja, esse ensinamento da igreja, faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando propõe, do modo que obriga o povo a cristão, uma adesão irrevogável da fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe, de modo definitivo, verdades que tenham com elas um nexo necessário. Então, o que a igreja faz? A igreja tenta manter, a igreja consegue, não tenta. Ela tenta e consegue manter essa fé ao longo da história. Então, os dogmas são essas luzes, como a gente falou antes, são luzes do nosso caminho que vão iluminando esse caminho, vão mostrando o caminho certo. Em alguns momentos vão aparecer bifurcações, pode ser pela esquerda, pode ser pela direita, e aí a igreja põe lá uma luz, um exemplo melhor, um dos nossos cruzamentos de trânsito. Para a gente saber a hora que a gente vai, a hora que a gente fica, tem um semáforo, tem um sinal. Esse sinal de trânsito, ele vai lá, verde, vermelho, ou a placa que diz, pode virar para a esquerda, não pode virar para a esquerda, aqui pode fazer um retorno, aqui não pode. Então, os dogmas, entre outras coisas que a igreja tem, o magistério da igreja, as Sagradas Escrituras, mas os dogmas fazem parte desses sinais que a igreja deixa para que a gente saiba o caminho correto em direção a Deus e em direção ao céu. A gente pensa assim, 2024 anos, quantos dogmas a igreja tem? A igreja só tem 43 dogmas, e são subdivididos em alguns temas, dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo, dogmas sobre o ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a igreja, e dogmas sobre os sacramentos, e dogmas sobre as últimas coisas, o fim dos tempos. Não é, a gente está aqui não para falar sobre dogma, mas a gente está aqui para falar sobre os dogmas marianos, mas eu dou alguns exemplos, que podem ajudar a gente aí, para a gente ter, por exemplo, um dogma da igreja é que só existe um Deus, um único Deus, em três pessoas, outro dogma, a Santíssima Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são dogmas da igreja. Um outro dogma da igreja é que Jesus ressuscitou e subiu aos céus em corpo e alma, ascensão de Jesus. São dogmas da igreja, são pontos fundamentais da igreja, não dá para se dizer católico, não acreditar que existe só um Deus, que existem vários deuses, como os gregos acreditavam, tantos outros provos antigos. Não dá para me dizer católico, e não acreditar que Jesus ressuscitou. Então, são pontos importantes para a gente balizar a nossa fé, para a gente entender melhor o caminho que a gente tem que seguir. Cada um desses dogmas, além dessa afirmação, eles têm um significado mais profundo. Quando a gente for falar dos dogmas marianos, a gente vai mostrando isso. É porque eles também nos ensinam algo para a nossa vida de fé. Não é só o, ah, isso aconteceu, ou isso foi assim que Deus fez, mas é também uma forma da gente entender aquilo que Deus espera de cada um de nós. E, para terminar, vamos ver os quatro dogmas marianos. Então, a gente vai aprofundar nos quatro dogmas marianos. Maternidade Divina, Maria Mãe de Deus. Virgindade Perpétua, Maria Virgem antes, durante e depois do parto. Imaculada Conceição, Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. E Assunção de Nossa Senhora, Maria foi assunto ao céu em corpo e alma. Esses são os quatro dogmas marianos que a gente, nas próximas semanas, vai abordar com mais detalhes e vai explicar. Tá certo? Que a gente possa aprofundar essa nossa relação com a nossa mãe, Mãe de Deus, Minócia, como a gente canta. Que a gente possa ter cada dia mais íntimo dela e aprender dela como doar nossa vida para Deus. Tá bom? Obrigado. e até o próximo.